O Will Smith fez parte de um tempo, mas não ficou. Era o John... Não, não é o John... É o Tom Cruise, ele não é o John Travolta. O John Travolta também faz parte. Que foi a grande polêmica. Ah, é? Ele falou do... Vocês têm acesso ao Google aí, eu não tenho. Você pergunta pra mim, sendo que você tem a internet à sua disposição. Maravilhoso, fica assim, eu esqueço muitas coisas. E eles estão aqui, você mal pensou, eles já... Exato, exato. Gente, é que nem você ter assim um... Mas, sintologia, a gente conhece por causa do Tom Cruise e do John Travolta e desses grandes atores. Na verdade, eu conheci a centologia... Conheci não, ouvi falar da centologia numa época que eu era muito novinha e eles passaram a ser a religião do pessoal de Hollywood. É, exato. Comentavam, a religião de Hollywood, religião de Hollywood. E aí, um dia, eu tenho... Na sexta-feira, às vezes eu falo de algumas seitas e tal e aí eu acabei falando da centologia. Mas eu falei despretensiosamente, inclusive, quando a gente foi falar do Xanu, que era um cara que é o... Era um cara, um alienígena. É uma história. É que, assim, o fundador é um escritor de ficção científica. É... John... Hubbard. 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 Lê o nome pra gente depois. É o Hubbard. É. Que cacete, eu não acredito que eu vou falar disso, gente. Mas por que? Te deu problema? Porque eu acabei contando umas coisas... Tá dando umas interferências aí. E depois eu descobri que eram secretas. Eu não sabia. Ah, já não é mais secreto, né? Não é mais. Já falei o negócio e a mulher ficou muito brava. Mas eu só quero entender o contexto. Foi a que me chamou de vampira maluca. Ela pode vir aqui no seu programa. Porra. Tranquilo. Ela normalmente gosta de vir depois que eu venho. É, ela gosta. Então vamos lá. É uma... De repente a minha não dá certo, então... Pô, a gente entra pra cientologia, qualquer coisa. Eu topo. É legal. Por que que é legal? Por que que atraiu esses astros aí de Hollywood? Ah, porque... É aquilo, né? Pode tudo? Não. É por causa disso? É porque as pessoas gostam e... Tem um lance de ET também, né? Assim, cara. Eu acho que uma pessoa que, por exemplo, quebra a perna numa cena e faz e tal, ela tem muito amor à arte. Porra? Então, ela tem um poder de criação mental muito grande. Total. Por isso que essa religião faz sentido. Porque se você não tiver essa criação mental, não tem o menor sentido. O que que diz a religião? Teoricamente é o seguinte. É... Teve um cara que... Que é esse... Herbert. Qual é o nome? Ah, e detalhe, tá? Não é a cientologia. Como que chama? John Herbert. É. É esse mesmo. É... Não é a cientologia. Mas somos ignorantes. Não? É a cientologia. Porque se você quer ser um cientologista, você precisa... Você precisa aprender inglês. Você precisa ter os idiomas decorados. Porque você é um cientologista. É o mínimo. Então, já não entro nisso daí. Tá. Isso não é pra pessoas ignorantes. I want you to get in in your religion. Please. Tom Cruise. Please. Eu já não entro. Eu já não passo no teste principal. Tom Cruise e I love Scientology. What color is it? Mãe. Sacou? Hello. I... I... How do you... How... I don't know. I... Books on the table. Books on the table. Entologia. Policy. Policy. Então, tô brincando, descontraindo. Não é uma ofensa, mas é real isso. Tem que saber mais de uma língua. É, ela quis, na verdade, eu tô replicando algumas palavras que eu guardei comigo, que foi com a representante da Scientologia no Brasil. Ah, tá. Que eu conheci, na verdade, na televisão há 16 anos atrás, quando ela deu uma entrevista num programa de roda de várias pessoas, mas ela não era ninguém naquela época. Então, hoje ela parece que tá num cargo aí maior, que ela quer fundar igrejas aqui no Brasil da Scientologia, então ela já tem mais, né, poderio bélico. Entendi. Enfim. E a questão é a seguinte, em base, são 20 coisas que você precisa levar para o seu bem viver. Mas se de repente você não se enquadra nessa coisa, você começa a trabalhar, porque se você tá se sentindo, por exemplo, você é gay, né, teve uma pergunta muito pontual ali que era sobre isso. Se você, se você for gay, você pode estar na Scientologia? E aí? Pode, mas às vezes você precisa passar, né, por uma audição, que eles usam um aparelho em você que tem outro nome, mas nada mais é do que um polígrafo. Nossa! Ele mede sua taxa de estresse, etc. E isso é gravado. E de repente você acha que é gay, mas você não é. Eles te convencem? O seu outro eu era gay. Nossa! Você tá desconfigurado, porque eles acreditam que você troca de corpo. Que você é um alienígena. É. Ah, é? Por exemplo, você tá doente, então o seu tétan, eles chamam de tétan, que seria o seu corpo, sua vida, sua alma, sei lá, como que é, enfim, o que é você. Isso é uma casca, então, de repente, né, o Cat Lenin tá lá e o teu tétan diz assim, mas o corpo dele é mais forte. Certo. E você acabou de sofrer um acidente de carro, então vai demorar, eu vou pular pra cá. Hã? É. Tipo, um hôpideiro. Dá pra passar de um corpo pra outro? E aí foi quando entrou numa polêmica e aí você, cara, tem coisa que também já, né, vamos lá, aperta, mas não espana. Sim. A pessoa chegar e falar, eu nunca ouvi falar disso. Se você jogar na internet, tá lá, Tom Cruiser, Tom Cruiser não, perdão, de outra volta, quando perdeu o filho dele, aos 16 anos de idade, ele entrou na ambulância e ele estava num nível da sintologia, porque eles dizem que se você conseguir chegar a um nível onde você aprendeu várias práticas, que tudo tem outro nome e é disso que eles se valem, eles vão sentar aqui, eles vão falar um monte de coisa, o que quer dizer absolutamente isso. Entendi. Então, você chega lá, você começa a fazer ali algumas coisas e você tenta chamar o tétano daquela pessoa pra aquela pessoa não abandonar o corpo. E ela faz, inclusive, um paradoxo. Abandonar o corpo seria morrer. É, mas pra eles é tirar, abandonar aquele corpo e pegar outra casca. E ela começa dizendo que aquilo ali nada mais é do que como você, quando acredita em Deus, pedir Deus não leve o meu filho. Só que não é bem assim, porque ele, ela também diz na informação dela e aí eu posso me pautar de fato no que a representante da assentura já tá falando, então acho que ninguém melhor que ela pra falar e assim ela também percebe que eu fui assistir e aprendi o direito. Então, o que que acontece, você pede e a pessoa olha e acha que aquele corpo tá muito estragado e você pode pegar um corpo melhor, então é melhor. E aí eles perguntam, mas tem alguma coisa a ver com, né, é, vida pós-morte? Como é chamado isso? Tétano. 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 Mas o que é um tétano? É um tétano. Então, você vai, porque eles acreditam que são aí de um outro, na verdade eles acreditam que eles estão na Terra antes de existir a humanidade, antes de tudo, de tudo, de tudo. E eles têm um deus que chama Xanu. Xanu. E aí teve uma revolução nesse planeta e tudo mais e uma galera foi jogada na Terra, essa galera que precisava, né, de corpos e tal, foi jogada na Terra e aí eles foram e tinham óculos de realidade 3D e foram pra um cinema, isso há 85 milhões de anos atrás, e foram pra um cinema e foram vendo as piores cenas da humanidade hoje. Então, quando o seu tétano passa pro seu corpo, na verdade você não faz aquelas sessões pra você esquecer, você faz pra você lembrar. Entendi. Porque você já viveu tudo aquilo, você viveu, por exemplo, um pouco do holocausto, você viveu um pouco, sei lá, do tsunami que teve há uns anos atrás, você também participou um pouco e assim todas as tragédias e maluquices do mundo da gente. Só que isso é bizarro. E é a realidade, tipo, deles. Acontece que tudo bem, eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser. E tá tudo certo. A questão é que eles acham que tem que convencer você que... E aí são outras pessoas que ameaçam. Porque quando ela foi lá, ela chegou e falou, primeiro me chamou de morcega, depois me chamou de vampira maluca. Isso onde? Num outro podcast. E ela chegou e falou assim pra mim. Pra mim, basicamente. Ela quis dizer que eu não sabia o que... Ela não sabia disso do Tom Cruise, que o Tom Cruise é... Tom Cruise não, de outra volta, perdão. Tinha perdido o filho, ela não sabia, ela não sabia disso. Ele perdeu o filho e tentou transportar o... Quando eles levaram ele pra ambulância, ele ficou bastante tempo lá dentro. Eu vou ficar no bastante tempo, porque existe uma variação de um... Há quatro dias. O quê? Tentando, porque disseram pra ele... E na época que isso aconteceu, surgiam mais notícias. Depois as notícias são mudadas. Mas ele ficou muito tempo... Tentando trazer o filho dele de volta, porque disseram pra ele que era normal. Poxa. Quando toca-se nesse assunto, o marido dela diz que já tinha visto acontecer. E aí ela fulmina o marido dela com o olho, e praticamente manda ele calar a boca. E diz, a gente não sabe da vida um do outro, dentro da centologia, então não posso falar. Eu tô falando dos dois moços que estavam contando, as duas pessoas que são os representantes da centologia, falando sobre o episódio de outra volta. Tinha gente da centologia com eles. Tinha gente da centologia com eles, refutando o que eu tinha falado. Eu falei despretensiosamente. Então eles ficaram quatro dias tentando trazer de volta. Trazer de volta. E aí ela falou, né? Olha, é um absurdo, porque uma coisa dessa, que nem aquela moça Joyce falou, que ele ficou dias... Isso é um absurdo. A pessoa tá em decomposição. Uma coisa cruel de se dizer, porque... Quem tem filho é que sabe. Se ela tivesse filho, se fulano tivesse... Aí ela saberia. Jogando já, fulano, você não tem filho, você não sabe. Não, isso é um fato que você via em várias revistas. Se aumentaram, não sei. Eu sei que em determinado momento... Se foi um dia, se foram quatro dias. É, eu não sei, mas ele achava... Mas foi o tempo. E aí, quando não funcionou, o que ele fez? Isso não foi eles que falaram, tá? Isso aí tinha uma revista que nem é conhecida, chama Super Interessante, que fez uma matéria enorme contando tudo isso. Não saiu da minha cabeça. Isso saiu de uma matéria. Caramba. Então essas coisas que eu tô falando... Então não deu certo? O que eles fizeram? Ele foi lá e reclamou com a pessoa. Falou, gente, meu filho morreu. Dentro do que você ensinaram. E eu fiz tudo e não consegui. E eles disseram pra ele ter calma. E deram algumas orientações pra ele. Alguns meses depois, a mulher dele estava grávida. Eles disseram, tá vendo? É isso. É porque ele estava esperando essa criança. Porque o corpo estava muito estragado. Então ele tá agora dentro desse filho. Nossa, inventaram isso que vai passar uma dentro do outro. Agora ele tá dentro desse filho. Porque ele tem um corpo novo, um corpo saudável. Você não acha que era o mais justo com o seu filho? Nossa, cara. E ele cria esse filho acreditando... E ele cria esse filho... Não, eles são assim. Eles acreditam que é real. Ah, ele acredita que é o filho antigo. Ele continua criando o filho dele como se fosse o outro que ele pegou. Meu Deus, que assustador isso. Então é uma coisa assustadora. Desculpa. Meu Deus. Ah, mas aí você vem dizer pra mim... É que mesma coisa que eu criar o Paquito como se fosse o Mandíbula. É tipo isso. Ou então você fala... Já pensou? O... O Mandíbula foi embora e a alma do Mandíbula veio pro... Foi pro Paquito. Foi pro Paquito. O Lene tá doente. É. Aí o tétan do Lene pula pro... E aí? Nossa. Já pensou? Eu queria dizer que é um baita desrespeito. Você falar isso, tá bom? Que a alma do Mandíbula está em mim. Eu não... Não me misturo com essa ditalha. Ah, é verdade. Olha. É. Rolou um desabouro. É, vai ter uma resposta do Mandíbula. Com certeza. Com certeza o Mandíbula vai mandar um áudio pra gente. E vai tomar uma resposta. Vai tomar uma, cara. Vai tomar uma. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai criar um canal só pra responder. É. Caramba, então... Que doideira. Então, e eu só li. Tipo assim, eu só dei informação. Isso não é super interessante que tá falando isso? Tudo isso. Não é super interessante. Então, não foi eu que fui... Coisas que eu achei engraçada, claro, tiveram várias. Claro. Você tá falando de um espírito de 85 milhões de anos com óculos 3D. Tipo, cinema. O quê? Eles falam isso? É. E as almas foram compactadas em quadradinhos. O que que é isso? Eu não tô entendendo nada. É a religião, amor. Não, não. Isso que acontece. As almas foram compactadas em um quadradinho? Tipo... Minecraft? É. É isso aqui que eu ri... É que você não consegue... Aí, quando eu joguei um Buzz Lightyear pra cobrir a minha risada na edição do vídeo... A pessoa acha que... Não. Cara, é uma... É muito diferente. O cara criou um negócio tão absurdo. Falou, ninguém vai acreditar nisso, velho. Aí tem uns caras que falam... Eu acredito, cara. Tom Cruise, velho. E o lance de comer placenta? Não tem isso? É real ou não? Não sei. Mas você ouviu falar, né? Ouvi. Mas não podemos confirmar e também não podemos negar esse ataque. Supostamente... Supostamente, sim. Tom Cruise teria comido placenta do... É, o que rola também é, por exemplo... Eles dizem que como quando... Quando o neném nasce, ele tá numa fase de... Acho que eu vou acabar estudando cientologia só pra ficar... Eu também, vou estudar esse negócio. Só pra poder dizer assim, mas eu também conheço. É. Eu quero estudar. Só de coisa. Porque é uma coisa assim que não é escondida. É? Desculpa, se a intenção era esconder, a casa caiu. Exato. Todo mundo já sabe. Não, eles... Aí, beleza. Tem um documentário no Netflix, eu assisti, que os caras gravam... Tem um monte! Gravam várias coisas que depois, segundo o documentário, usam pra chantagear o pessoal pra não sair... É essa tal audição. Exato, né? Aí eles ficam lá, descobrem os seus segredos. É levado ao seu limite pra contar todos os seus podres, as coisas que você... E a mulher vai te matar quando ela sentar aqui. Imagina, um absurdo. Ah, eu falo que não é verdade isso. A fita é dada pra você quando você vai embora. Claro, mas eles têm uma cópia. Claro que não. Eles são super honestos. Ah, tá. Imagina. Eu, pra contratar o Paquito, faço ele contar todos os podres dele e quando ele ameaça sair eu falo, é, tá, Paquito, você pode sair. Imagina se daqui, vai, 20 anos o Paquito vira assim um... Sei lá, um grande CEO aí, vai trabalhar com o Elon Musk e a gente fala, ó, mas a gente tem aquela foto do dia que você colocou o Corpete. Tem os vídeos. Tem os vídeos. É, temos vídeos. O cara chegou lá, desembolsou milhões, eu dou milhões pra vocês nunca... Eu vou uma ligação pro Elon Musk que eu acabo com a tua carreira. Hello, Elon. Eu falo pra ele todo dia, o que é seu tá guardado. O que é seu tá guardado, Paquito. Que nada tá elevando. Ele nunca recebeu tanto convite no Instagram depois da... Eu já era, estourou. Zerou a vida já. Então tem essas fitas aí que... Assista esse documentário, não sei se ainda tá no Netflix, mas... Então, aí ela disse que, na verdade, é uma atriz. É uma atriz. Quem abriu a boca, contou muito sobre a cientologia e foi por isso, inclusive, que eu fiz o documentário. Porque foi uma época que o pessoal começou a pedir por causa dessa série. Só que eu acho que é na A&E. O que é isso? É uma... É um canal da TV a cabo. Ah, mas eu vi... Será que eu vi no Netflix mesmo? Eu acho que vi, né? E... Eu acho que não. Eu não sei. Depois dá uma olhada se tem algum documentário da cientologia no Netflix, por favor. Mas... Será que eu... Olha, eu não sei. Algum amigo meu abaixou... Não sei. E eu vi sem querer. Eu sei que tinha uma... Nesse canal. Agora eu não sei. Talvez, talvez. Talvez algum amigo tenha baixado pra mim sem querer e eu vi... Baixado o quê? O torrent. Porque eu não baixo o torrent. Ou o tetan. Tanto faz. É o tetan. O teto. Essas coisas. Confunde. Então, é a vida. Eu nem tenho essas coisas no meu computador. Isso é bizarro. Então, aí... O macaco ela tá falando. Não tá falando de você não, Paquito. Relaxa. E aí, o que que acontece? Quando entra nessa... Nessa coisa toda... Eles chegam desmentindo tudo. Eles chegam desmentindo. E essa atriz, que foi o que deu origem ao documentário, que foi a público, foi falar e tal... Ela falou até pouco. Porque eu já vi pessoas dando relatos muito piores. Eu também... Como eu fui pesquisar, também, depois do documentário, você vê coisas absurdas, assim, que o pessoal faz. Fala a verdade. Você assistiu o meu vídeo e você ficou curioso. Fiquei, claro. Tô brincando. Claro. Mas é... Tem um lance que eu nem coloquei, porque eu falei assim, eu não achei um material muito... Confiável. Confiável pra fazer, né? Mas tem uns barcos. E aí, depois, ela mesmo contou. Quem? A líder da centologia aqui no Brasil, a representante e tal. É? Que são barcos que eles fazem atividades. Só que a história é que as pessoas que fazem as atividades é outra. Inclusive, você precisa aprender inglês. Então, se você quer entrar na centologia, você vai pra lá fazer missão na centologia. Uma... Essas missões são o quê? São festas? Ah, você fica... Não, você fica trabalhando. Trabalho sem remuneração. Sei. Porque você tá aprendendo... Tipo missionário. É. Só que não é bem, assim. Não? É quase um trabalho escravo. E aí, isso não existe em confirmações. Então, eu não fiz nada relacionado a isso. O que mais você pesquisou que você achou de... Tem os barcos que eles levam as pessoas e quem não tem muita grana, você basicamente tem o seu tétan certo pra se casar. Então, você vai se casar com aquela pessoa que, de repente, for interessante. O dia que aquela pessoa não é mais interessante, ela pode cair de um prédio do sexto andar. Depois que te mandaram... No documentário tinha isso também? A pessoa queira casa... Você provavelmente... Nós vimos o mesmo documentário. Porque foram os primeiros, antes de estourarem muitas coisas, são antiguinhos. Tem um jeitinho antigo. É uma moça contando o que aconteceu com o ex-marido dela. Então, você já sabe que não é zoeira. Tem que ser aprovado pela... Eles tinham mandado eles desmancharem, terminarem o casamento. E aí, depois, ela falou que não conseguia, mas ela tava meio assim. Quando foi um dia, ela recebeu uma ligação. Deixaram ela lá, praticamente, no meio da rua. E pronto. Porque eles não falam. Tipo, perguntaram. Eu lembro que tinham coisas do tipo... Ah, mas... E qual é o sentimento, né? Vocês pensam como é? Se tem uma vida... A gente não fala de nada depois da morte. Mas existe alguma coisa? Não sabemos. Na verdade, até... Aí começa. Na verdade, sabemos, mas não falamos. Então, é aquilo. Lembra daquela brincadeira? Não falamos de quem não falamos, pois não falamos daqueles de quem não falamos? Então, é isso. Eles não falam. Então, se coloque lá com uma ordem discreta, secreta, sei lá. Mas eu acho que, pra uma ordem assim, é muito show business. Total. Porque, tipo, é uma farra. E todo mundo quer participar. Essa galera fica pelo metrô, pelos lugares, entregando. Ah, é? E aí ela me joga. É livrinho. Pô, eu nunca recebi. E ela jogou. Você recebeu, né? Aí eu tô do meu momento. Enfim. É. O que que acontece? Hã? É porque eu fiquei muito entalada o dia que ela foi lá. Porque se ela tivesse sentado lá e tirado, falado assim, não, a moça foi lá e falou uma coisa. E não é assim. É assim. É? E várias vezes o entrevistador não... Pô, pergunta louca, Xanu. É, exato. Porque não falavam. Ele tentou perguntar umas cinco vezes. E ela não respondia? Não. Porque depois... E o que é Xanu? Xanu era um alienígena. Era como se fosse um alienígena. Só que eles queriam ouvir da boca dela. Porque ela estava criticando a forma com que eu me referi. Então fala do jeito certo. Se eu sou uma pessoa ignorante como sou... Como somos. Como somos. O que eu entendi é que eu era um alienígena. Então, se é uma pessoa que tem mais conhecimento que eu... Que está, inclusive, me mandando procurar conhecimento, ela tinha que ter me explicado. Ou explicado para as pessoas que são tão alienígenas como eu. Sabe quem mais pediu para buscar conhecimento? Quem? E.T. Bilu? E.T. Bilu. E.T. Bilu. Talvez E.T. Bilu seja... Eu acho que E.T. Bilu foi a primeira célula cientologia. Exato. Scientology. Exato, cara. E.T. Bilu, olha só. E.T. Bilu pode estar no próximo filme do Tom Cruise, inclusive. Pesquisa aí. De repente só mais... De repente só mais bem maquiado, E.T. Porque Hollywood... Eu tinha pedido para você pesquisar alguma coisa. O que era? Você achou aí? Era o documentário do... Ah, e aí? Mas até agora eu achei assim... Tem uns vídeos no YouTube. Mas eu acredito que não tenha sido esse que você assistiu. Não, não, não. Não. Tem também uma atriz. Documentário, Scientology, não aparece nada? Não aparece nada. Ih? Aparece assim, ó. Bilu é vida, parte 1. Aí é um vídeo no YouTube. Nossa. Será que esse vídeo vai ser deletado depois também? Não vai achar a gente? Ó. Espalhem esse vídeo. Eu já sei até qual vai ser as últimas palavras que eu vou dizer aqui. Então, boa. Eu já falei também. Teve um programa que eu falei as minhas últimas palavras também. Então, estamos tranquilos. Vilela. Os homens de preto chegaram. Se eu sumir... Primeira... Cara, vai bater na casa... Do Paquito. Primeiro suspeito... Paquito. Eu tô deixando registrado isso. Puta, o Paquito pode ser infiltrado, cara. Ele pode ser infiltrado aqui porque ele apareceu do nada. Ele é estranho. Disse que não precisava de condução. Exato, exato. Porque ele ia passando de corpo em corpo. Tem vários buracos na história dele que não fecham. Primeiro suspeito. Desapareci. Bate na casa do Paquito. E quantos anos ele tem? Ele disse que tem 20. Mas ele não tem um olhar de quem tem muita idade? Puta, muito mais. Agora eu tenho 21. 21. Agora quando? Mas ele tem um olhar assim de homem antigo. Não, ele é muito mais velho. É, ele é mais velho do que eu. Ele deve ter uns 70 anos, mas tem 20. Temos aniversário agora, dia 14 de maio. E ainda deve ter possuído alguma pessoa aí da época da Segunda Guerra Mundial. Exato, com esse bigode, né? Não sei. É verdade, eu te dei parabéns o dia. É verdade, é verdade. Meu, não acharam nada. E agora? Mas eu assisti o documentário, eu assisti. Eu também. Não estamos loucos, tá? Então procurem aí. Isso não é sete além. Existe esse documentário, pode estar com outras palavras, pode estar censurado pelo pessoal que não quer que você saiba, mas...